Amigo, amiga, vim até para um lugar mais arejado aqui da Super Rádio Tupi para falar com vocês de um problema grave, sério, que todo mundo está levando para o lado político quando é um problema de saúde, de saúde pública, que é a vacina para a Covid-19. Tanto um lado, que é representado pelo presidente da República, quanto o outro lado, que é representado pelo governador de São Paulo, acabam tornando aquilo que deveria ser convergente em divergência, em briga, em confusão total. Uma coisa saibam, nenhuma vacina vai vir para o Brasil e para a gente sem que seja exaustivamente testada e super segura, seja da China, do Japão, do Afeganistão, de qualquer lugar. E em segundo lugar, nós estaremos prontos para fazer esse tapete de imunidade que tanto nós precisamos para nos livrarmos dessa Covid-19 para sempre. Estamos juntos, uma vacina competente, uma vacina eficiente para nós, venha de onde vier, mas que venha sempre e virá com garantia de cura para nós. E está falado.